Oi, poçada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom! Tô louco de feliz aqui porque é dia de abrir as coisas da caixa postal, fubá do céu! E tô feliz porque eu tô junto com vocês também, lógico! Fico louco de contente de saber que vocês me assistem todos os dias aqui! E quem pula um dia volta e assiste dois! Isso que deixa louco de feliz, fubá! Tá cheio de as coisas de novo, meu Deus do céu! Cês tão caprichando de mandar as coisas! Mas antes de abrir as caixas então, fubá, se inscreva no canal, não seja coração peludo, regularize sua situação, não assista aqui de clandestino, gente do céu! Cê não merece sua vida dessa! Se inscreva! Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que cê gosta desse tipo de vídeo e daí ele manda mais, fubá do céu! Ele chama mais gente pra cá, vira um negócio! Eu não sei o que vira, mas vira! Aperta o sininho também pro YouTube avisar você que tem vídeo novo e vamos abrir suas caixas agora, fubá! A primeira que veio aqui, fubá, é uma cartinha da Carmen Lúcia lá de Pelotas, Rio Grande do Sul Olha que cartinha mais bonitinha cheia de coraçãozinhos, ó! Vamos abrir aqui então, fubá? Cortar só na beirinha aqui pra não estragar o envelope Vamos ver aqui Ai que bonitinho, fubá do céu! Olha a carta! Cheia de coraçãozinho também E tem a desivinha aqui atrás, ó! Tá escrito Estou aqui assistindo seus vídeos e revendo porque são maravilhosos! Adoro sua maneira simples de ser e as carinhas que você faz É a minha distração nos momentos que estamos passando e diversão porque eu não paro de rir Os vídeos que você já fez com seus amigos também é muito legal Ver a Dona Eva e a Pantera também Que queridas e fofas Que cidade bonita você mora Se as pessoas soubessem como as coisas sempre são mais importantes melhores sem poluição sem trânsito Aprendi com você, fubá a fazer bolo de caixa agora com 60 anos estou no grupo de risco Ai gente, bolo de caixinha é uma mãe pra gente, né? Não dá errado A não ser que acabe o gás, né? Que pode acontecer em qualquer família Só falta você ensinar a usar o micro-ondas Fazer um brigadeiro Gente, qualquer dia eu vou fazer um brigadeiro de banana Que eu vi uma receita Se vocês quiserem eu já faço a semana Querida, meu Deus do céu Parece uma tentação na boca da gente Que Deus continue abençoando cada vez mais você e sua família e realize seus sonhos Ai gente do céu Deus já realizou um dos meus sonhos que é poder viver no YouTube e estar com vocês todos os dias aqui Tá vendo? Um abração pra você A Dona Eva Patrocinadora oficial do canal Como você diz Da fã jaguara que te admira Demais Lúcia Ai, ela mandou coraçãozinho pra mãe e pra Pantera aqui Lúcia Um beijo Muito obrigado pela sua cartinha Muito obrigado por estar aqui junto comigo Querida Esse que é o maior presente de todos Nós podemos estar juntos todos os dias aqui O próximo fubá Esse daqui É da Silvani de São Paulo Será que é isso mesmo? Gente, que eu li certo? Vamos ver o que que veio aqui Espera Deixa eu achar o lado pra poder abrir Espera aí seu bandido do céu Vamos abrir aqui Espera lá Deixa eu ver se tá certo Ai, é aqui mesmo fubá Já tem uma cartinha aqui Uma cartinha amarelinha bem bonita São Paulo 28 de abril de 2021 Amoroso fubá Ai, tem umas florzinhas aqui Fubá dá pra vocês ver No meio da letra Olha que brilha Hoje estou mais feliz que ontem E menos que amanhã Espero que vocês também Quero dizer sua mãe Você e a Pantera Primeiramente preciso informar Que mimos que envio Põe luvas e máscara Pra fazer uma higienização E depois é que leva Até a loja dos correios E é de bom tom Você fazer isso também Devido a essa enhaca Que não vai falar Ah, querido Agora já tá aqui a mão, né? Já entreguei pra Deus Não assuste eu Daí veio toda a carta aqui Um forte abraço de Silvani Vamos ver o que a Silvani mandou aqui Ó, veio esse daqui Esses são para a boneca da Pantera A boneca já tá acostumada Já disse Deixa eu ver Dizem ser proibido de mostrar As marcas dos produtos nos vídeos Afinal, acaba fazendo comercial Mostra os produtos pelo lado Onde a marca fica do outro lado Ai, gente Nem liga Eu vou mostrando Depois, se um dia Uma marca quiser vir aqui Me patrocinar Daí pode vir Ai, como que eu abro esse negócio? Espera aí Ai, abriu, gente Ó o que que veio Veio um esmalte Metalizado, fubá do céu Quero sair que nem um robô Que nem a Rose lá dos Jackson Lembra? Quem lembra da Rose Dos Jackson Tá no grupo de risco Fubá, eu adorava ela Eu achava que no ano 2000 Eu ia ter uma, né? Tamo indo quase pra cucuia E não inventaram a Rose ainda Ó, fubá Daí veio Um shampoo Pra cabelo seco E sem nutrientes Não é bem pro meu, né? Mas eu vou usar Gente, que shampoo Que parece que é finíssimo E veio esse também Um condicionador De nutrição prolongada E com cheiro Nossa, regula o perfume Cheira pra vocês verem Pensa que delícia E veio esse daqui, gente Pra mãe Tá escrito aqui Para a patrocinadora Oficial do canal Feliz dia das mães Olha o outro aqui, ó Só esperando a vez dela Mamãe Tava dormindo Olha que delícia É fofinha? É Bem messiazinha Ai, que gostoso Deus te abençoe Silvani Adorei de coração Olha o vacilzinho Ai, vacilzinho E minha mãe Isso aqui pra panterna Dei pra ela Panterna, esqueceu Tava triste Achando que não tinha pra ela Depois você come De ação Veio pra você, filho do céu Veio Depois você come Pera aí Até pegou fogo, mãe Lá Pera aí Depois você pega Depois Só fala obrigado Aqui, ó Só fala obrigado Depois você pega Nossa, olha Acendeu o fogo na hora Silvani Um beijo Nossa O cheiro do shampoo Tá na minha mão agora Gente Eu vou passar até na axila Pra não falar sovaco, né, querida Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pelos presentes Esse é o amor de pessoa O próximo, Fubá, é esse Ele é da Cristina De Cesaro Lange, São Paulo Vamos ver o que a Cristina mandou aqui Gente do céu Que curiosidade curiosíssima Ai, meu Deus O que será que tem aqui, gente do céu? Deixa eu abrir Ai, não vou mostrar Mentira, eu vou sim Ó, então a cartinha aqui primeiro Vamos ver a cartinha, Fubá Ai, que cartinha mais bonitinha Aqui com o coraçãozinho, gente Vou pôr pra cá Pra ver a carta Cesaro Lange 30 de abril de 2020 Querido de ele Agora são 14 horas De ele é meu nome original, viu Original O nome que a mãe deu pra mim Aqui na minha cidade O dia está ensolarado e friozinho Ai, que delícia que deve ser esse dia, né Pra você sentar e tomar um sol Que nem um calango Espero que essa te encontre com muita saúde Me lembro de você da época da escola E hoje fico imensamente feliz com o seu sucesso Sinto orgulho em dizer para as pessoas Que você é da minha cidade natal Ai, que legal Eu e minha filha Ana Lívia ficamos todos os dias ansiosas Esperando o seu vídeo Meu marido sempre te assiste também A gente se diverte muito Daí tem a cartinha dela aqui Tá escrito Amamos você Cristina e Ana Lívia Ó, e veio mais uns adesivinhos aqui, Fubá Olha que bonitinho Vamos ver o que a Cristina e a Ana Lívia mandaram então Ó, estou enviando essa Nossa Senhora Que fiz com muito carinho pra você Que ela continua abençoando sua casa Seu trabalho E todos os seus projetos Ai, amei, gente do céu Vamos ver a Nossa Senhora aqui então Nossa Senhora Que Nossa Senhora bonita Gente, deixa eu abrir pra vocês verem Ó isso, Fubá do céu Veja de perto Essa Nossa Senhora tá vestida pra ir numa festa, né Olha que linda Gente A roupa dela tá toda trabalhada com bolotinha Aqui atrás tudo cheio de bolotinha também Ai, adoro essa Nossa Senhora Ela mandou esse daqui, Fubá Deixa eu ver o que que é Deixa eu abrir o lacinho Ai, gostoso pro chá, né Pera aí, Fubá Pera aí que tá quase abrindo Nossa, foi que espacote bonito Que vocês mandam as coisas pra mim Vamos ver Ai, que bonita Uma camiseta, Fubá do céu Ai, que lindo Vocês gostam quando eu uso preto Vocês sempre elogiam eu Quando eu uso preto Ai, que linda Ai, caiu É o zóio de alguém que já quis, né Ai, que bonita Adoro a camiseta também Já vou usar hoje É só tomar banho e tacar no corpo Ó, ela mandou esse daqui também Esse é pra boneca da Pantera Ai, gente, que chique Dando alívio a esse Vamos ver o que que a Bonita ganhou Ó lá Veio um bifinho pra ela mastigar Sabor de carne Tá melhor que eu, né, gente Geralmente eu tenho mastigado coisas com sabor de ovo E esse aqui que eu não sei o que que é Ah, é pra limpar o dente dela Ai, que finíssima O dentinho dela não pode ser E veio esse daqui também, ó Esse é pra Dona Eva Uma singela lembrancinha para o dia das mães Ai, gente do céu Espere, filho Olha lá, ó, hein, pai Olha aí, cheiro Nossa, louco, cheiroso, mãe Mostra o sabor que faz aqui O cachinho Deus te abençoe, Cristina Adorei de coração Olha aí, cheiroso, mãe do céu Pantera esqueceu Olha lá Fica só esperando Deus te abençoe, Ana Líbia Fala, Deus te abençoe, Pantera Doido pra querer Imagine Pera, olha aqui Ó, pera aí Seja boazinho Pera aí Deixa eu mostrar pro seu presente Deixa eu mostrar Venha ver o presente, ó Esse daqui É um negocinho de comer E esse daqui De limpar seus dentes Você tá com o dente muito sujo A mãe vai dar presente pra você Lá, pegue Tá gostoso? Olha aqui Tá gostoso? Nem chupa, gente, mais Olha, correu Cristina e Ana Líbia Um beijo pra vocês, minha querida Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado por estar junto aqui comigo, viu Adorei os presentes Gente, muito obrigado pelo carinho imenso Que vocês têm pra mim Eu fico muito feliz mesmo Eu me sinto lisonjeado De estar com vocês aqui, gente É muito gostoso demais Nunca imaginei na minha vida Que fosse possível ter carinho Por tanta gente assim Eu espero que eu consiga Cada dia fazer mais vídeo legal pra vocês Mais vídeo que vocês dêem risada Mais vídeo que dê vocês felizes Porque cada vez que vocês dão risada aí Meu coração fica preenchido aqui, tá bom? Mas não é porque meu coração tá preenchido Que você não vai trazer mais um pro canal, viu, querida? Vamos que vamos, gente do céu Vamos ajudar a nós chegar no um milhão logo Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo Aqui do lado tem dois também Nem infarto de opção não é Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Pô, você pode tá passando o problema Que você estiver passando Mas vem aqui ver eu pra mim um pouquinho Tchau, fubá Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau